Tudo bem com vocês? Eu sou Sissi Tapaué e vou fazer esse vídeo hoje dia 9 de julho de 2018 o folheando e comentando vitrine 8 Tapaué. A proposta do Tapaué vem aqui com o que? A dupla imbatível da sua cozinha, chá de cozinha. Vamos ver qual a proposta que temos aqui dentro? A capa já está denunciando o que vem pra nós aqui. Nós temos aqui gente, esse produto aqui excelente, conhecidos por alguns, mas nunca veio na vitrine, então é um produto lançamento fica muito mais fácil fatiar, com o que? Com Super Chef Junior, você escolhe o tamanho da sua fatia, fatia finas, médias ou grossas. É um produto leve de segurar e prático de usar, pois ele veio com 20% de desconto, olha que bacana, mas tem uma promoção especial lá, vamos ver a promoção. Na página 5, vamos ver o que é? Lançamento Super Chef Junior, nós vemos aqui, olha aqui, a turma junta, junta o que? A junta com o Turbo Chef e o Super Chef Junior com preço excelente, uma dupla de sucesso, que fatia e corta em segundos, olha que bacana, meninas, olha que meninos, vocês que gostam de Itapaué também, você levar essa dupla, você paga exatamente 299, este conjunto, excelente, você pode fatiar tranquilamente, ajuda muito na hora de preparar os nossos alimentos, as nossas receitas, produto excelente. Essa proposta do Itapaué do Vitrine 8, eu achei bacana que vem muito vermelho com branco, aqui nós temos a moça, que foi destaque, e vemos aqui nossa, vamos ver o que tem proposta para nós. Olha que lindo, chá de cozinha, a moça linda ali, surpresa, com tanto produtos que ela ganhou no chá de cozinha da Itapaué, olha que lindo, que lindo, aqui nós vemos tudo organizado na nossa nova casa. Sabe o que é esse aqui? Modular oval, nós temos modulares ovais de vários tamanhos, eles são empilháveis e ajudam a arrumar o nosso armário, é excelente, eu conheço esse produto, primeira vez que eu vejo numa vitrine, veio no Vitrine 8, a minha empresária, né, faz para nós os nossos treinamentos, são feitos, ela tem esse kit, eu acho lindíssimo, muito chique, isso aqui que é legal, a tampa também é um medidor, olha que bacana. E na promoção, se você levar 3 modulares ovais aqui, 500ml, 1,1 e 1,7, você paga 112 por esse conjunto, com 29%, até 29% de desconto, nesta página dos modulares oval da Itapaué. Virando aqui, nós temos novamente a moça ali, toda feliz, né, organização até no freezer lançamento, olha, jeitosinho 500ml, caixa ideal 1,4 litros, espaçosa 3 litros, sujeitoso, aqui ó, 900ml, e vem a espaçosa Plus, 6,5 litros, olha que bacana, olha que lindo, a sua geladeira, o seu freezer, todo armazenado com essas cores aqui, vermelho e com a tampa branca, maravilhosa. Material flexível, especial para baixas temperaturas, até 30% de desconto. Olha aqui, não vamos perder, Vitrine 8 está carregada de produtos excelentes para nossa cozinha, e temos ainda os utensílios certos para fazer as primeiras receitas, nessa nova casa, vem com uma nova cor, olha que cor maravilhosa, você escolhe como quer usar, juntos ou separados, pois elas se unem. Nós temos aqui a espátula, temos a espátula triangular, nós temos a escumadeira, o garfo redondo, a colher, nós temos o garfo e ainda a espátula fina. Sabe por quê? Porque todos aqui, olha, se você comprar a dupla, você consegue um desconto aí, ó, na dupla bacana, tá, Paué? E que legal, olha o que que veio aqui, vermelhinho, fofo, descascador, também até 32% de desconto, olha que lindo, de 31 por 21, fofo demais, essa cor, o meu é verde, mas veio aqui no Vitrine 8, a oportunidade de você adquirir vermelho. Vamos que vamos, vamos virar aqui, nós temos a mini criativa, 1,4 vermelha, e a criativa 3 litros vermelha com tampa branca, é fácil preparar e misturar, muitas receitas, está aqui para você no Vitrine 8. Sabe o que voltou? Voltou, gente, olha aqui, o Fundi Express, olha, voltou no Vitrine 8, você que perdeu lá, está aqui novamente para você adquirir, chocolate derretido, todo mundo ama, olha aqui, gente, veio com até 25% de desconto, olha que legal, Fundi Express, imagine mergulhar sua fruta preferida na calda de chocolate quentinha, branco ou mar, ou preto, né? Olha aqui, vamos adquirir agora, neste Vitrine 8. Virando, nós temos ainda a tigela sensação também, 1,8 litro vermelha, vermelho misturado com laranja, lindíssima também, e do lado de cá, na nova cor, uma jarra, cola os 2 litros, olha o preço dela, gente, vocês viram? Olha o quanto você vai economizar, R$38,00 de R$97,00 por R$59,00, eu tenho uma dessa cor, e, sabe o que acontece? Eu tenho também na minha pronta entrega, por esse mesmo preço, pois pode me pedir que eu entrego sim, linda, 2 litros, nós precisamos ter essa mercadoria na nossa casa, aqui nós vemos uma receita, pipoca caramelizada, da Tapaué, para colocar, sabe aonde? Pequenas porções servidas, com grande sabor, novas cores, na Murano, tigela Murano, a cor Margarita, é cor lilás, linda, 500ml cada, se você comprar o conjuntinho, olha, uma só, R$35,00, 2, você paga R$24,00 em cada uma, página com 31% de desconto, o conjunto, pois está aqui, novas cores, linda esse lilás, aqui nós vemos, né, Crystal Wave, quadrada, geração 2, também excelente, dois produtos em um só, 500ml, 800ml, produto de micro-ondas, linda essa cor, linda mesmo, essa cor, e aqui do lado nós temos mania de marmita, que é Crystal Wave, 1,5 litro, cor grafite, olha o preço aqui, que bacana, está aqui, ó, muito linda, e uma novidade, do lado de cá, gente, Crystal Wave, geração 2, 3 litros, olha você vê o tamanho, é só levar o produto ao micro-ondas e levantar a válvula, e o vapor sai, simples assim, essa página, né, esse produto, com 24% de desconto no Crystal Wave, pois é, não perca não, produto, preço excelente, 3 litros, enorme, aqui nós temos a nossa linda panela de pressão para micro-ondas, luxo, 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 não pode faltar nenhuma vitrine da Tapaué, é um presente de casamento excelente, e fora que prepara várias receitas, ensopado, frango e o nosso queridíssimo feijão, a praticidade do micro-ondas unida à potência da panela de pressão, claro, claro, lindíssima, segurança que você pode confiar, exatamente, e temos a nossa ainda, gente, múltipla, que voltou no vitrine 8, ela é incrível, rosa com branca, pois é, está aqui, lindíssima a nossa múltipla, e nessa página nós temos ainda receitas saudáveis no micro-ondas, o que é isso? Estante Gourmet Plus, 775ml, uma novidade, nesta vitrine 8, página com 27% de desconto no estante Gourmet Plus, olha para você ver, que lindo, que linda que fica a receita aqui dentro, para você cozinhar no micro-ondas, do lado de cá nós temos a nossa, olha, jumbo criativa, 14 litros, um preço excelente, aqui ó, você economiza R$ 57,00, se esse telefone deixar não ficar fosco, R$ 57,00 somente, de R$ 156,00 por R$ 99,00, essa tigela é 14 litros, tá, Paué? Vamos virar, vermelho com branco, não falei com vocês? Novamente, aqui nós temos, olha o que está voltando no vitrine 8, pois bem, o Click Shake está aqui de novo no vitrine 8, mas essa semana, ou essa semana agora, é a última semana do vitrine 7, tá? O Click Shake está lá na promoção, mas se você não puder comprar agora, a semana no vitrine 8, ela está também, junto com ela, o Quick Shake 2, 500ml, está ali do lado, bonitinho os dois conjuntinhos, né? E do lado de cá, nós temos prepara, mistura e decore, olha que legal que elas voltaram, a Chocoleres Medidoras, geração 2, o kit excelente por R$ 24,00 somente, ainda temos espátula de silicone média, Bordeaux, também com promoção, desconto aí, e a extra mini criativa linda, na cor Ilá, 600ml, a página com até 27% de descontos, para você preparar, nós temos ainda aqui virando o indispensável para o nosso lar, que é o que que é? Tábula flexível, turmalina paraíba, nós temos faca utilitária média, faca utilitária do chefe, faca serrilhada e faca utilitária pequena, para você dar de presente de casamento, ah, presentão de casamento. Viramos aqui, nós temos a nossa prática, 2 litros, nova cor, mint, lindíssima, a nossa prática aqui, está com 27% de desconto, não esquecendo que o ralador da prática é todo em policarbonato, então não quebrar, excelente produto para ter em casa, excelente. E a prática é 2 litros, né? Muitos alimentos ralados aqui. Aqui nós vemos ainda a praticidade de servir, né, a salada no almoço, sabe o que é isso aqui? A saladeira de 6,5 litros rosa, que linda essa saladeira, eu tenho azul, aquela azul linda, eu tenho ainda na minha pronta entrega, essa aqui na vitrine 8 vem rosa, amantes de rosa, tá na promoção, tá? De R$109,89. Vamos virar aqui também, mania de marmita, voltou gente, a Marmitap Snack, 600ml, um produto que não vai a freezer e nem a micro-ondas, mas você pode levar seus lanchinhos aqui, ó, tem uma colher que encaixa perfeitamente na tampa e olha, 23% de desconto, Marmitap Snack, indício 55 por 42, essa cor linda, pode pedir agora, tá? Vitrine 8 tá aí, pra nós começarmos a trabalhar com ele. Aqui nós vemos a nossa linha de armazenagem, PB, também presente de casamento, olha que lindo que fica, arroz, feijão, sal, açúcar e café. E do lado de cá, voltou a Tupper Caixa Milho, PB, um quilo, olha que bacana, com 25% de desconto, preço excelente, R$35,00 somente, o milho sempre fresquinho, sem umidade, isso é bom, hein? Vamos virar aqui? Nós temos, olha que novidade, olha o lançamento, olha o lançamento, olha essa linha PB, potinhos PB de 140ml cada, orégano, pimenta e corolau, olha, colorau, colorau, olha que lindo, lançamento, mas quem tem a PB não vai ficar triste não, porque tem essa aqui, olha que fofo, pimenta, tampa azul, orégano, tampa amarela e potinho bistrô, né? Colorau, tampinha vermelha, lançamento, linda também, 140ml esses potinhos, perfeita armazenagem, perfeita. Viramos, nós temos a nossa linha bistrô lindíssima também, para presente de casamento, arroz, feijão, sal, café e açúcar. E temos aqui, o que voltou para nós? Olha, tápercaixa, fubá, bistrô, 1,2kg, olha aqui, olha, com 26% de desconto nessa tápercaixa de fubá, linda aqui, vamos pedir vitrine 8, mantém os alimentos sempre sequinhos, exatamente, armazenagem. Aqui outra receita de beijinho de coco, por que que tem essa receita? Porque nós temos a nossa redondinha, tápera redondinha, coco ralado, bistrô? Olha que fofo, preço excelente, de 40 por 29 reais, 27% de desconto na redondinha. E ela cabe 250g de coco ralado, pois é aqui, ó, fofa! Redondinha, coco ralado, bistrô, lançamento, linda, tá, Paué. Viramos, nós temos a tranquilidade na hora de congelar os alimentos dos nossos, nos excelentes Freezer Time, 300ml, 650ml e 1 litro, a tampa Turmalina Paraíba. A tampa excelente, ela vem com sistema de datas, em que cada número se refere ao mês e cada pontinho a semana do mês. Então, dessa forma, você consome o que armazenou primeiro, é exatamente, tudo organizado no seu freezer. E do lado de cá, com uma nova cor linda, rosa, a forma de gelo, gente. O nosso verão aqui, pelo menos em Minas Gerais, já termina rápido, já está começando a aquecer um pouquinho, pois a forma de gelo é excelente para tempos muito quentes. Olha, 27% de desconto, até 27% de desconto nessa página. Tampa não deixa vazar o líquido no transporte. Ó, praticidade, é excelente, tapa, ué. Virando aqui, nós vemos, olha que legal. Gente, olha essa sereia, olha essa sereia com essa eca-tape maravilhosa. O efeito vai hipnotizar você. Vai, sabe por quê? Porque é lançamento, efeito furta-cor, furta-cor, eca-tape, garrafa plus, sereia 500ml. Olha, gente, lindíssima. Vou comprar, pronta a entrega, com certeza, até uma para mim, eu quero. E junto com ela, porta-sanduíte, quadrado, sereia. Olha aqui, se você comprar o conjuntinho, olha que bacana que sai. Até 33% de desconto. Vamos que vamos agora, vitrine 8. Aproveitar que depois que passar, só se vier no ofertas da hora. Vamos virar aqui, nós temos ainda, ótimo para conservar os alimentos, que nossa, Refri Box 400ml cada, ator laranjado, 1,5 litro, Refri Box 2, e temos ainda uma nova cor, sabe o quê? Essa cor aqui, da caixa Versátil 2,5 litros, é a nova cor, a tampa protege os alimentos do ar frio do refrigerador, pois é produto de geladeira, tá com até 20% de desconto nessa página, e ainda, elas são, é, é, fáceis de visualizar, porque elas têm uma base translúcida, pois é, a gente consegue visualizar o que tem dentro delas. Virando para cá, nós temos ainda, olha, a Katapper, 1 litro, garrafa Plus, 1 litro, azul céu, lindíssima. Temos também, Basic Lines, 5 litros, a cor, a cor, a cor, ah, esqueci, agora, é a púrpura, 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 linda, púrpura, cor púrpura, sim, sim, e voltou do lado de cá, olha aqui, adeus cheiro forte na geladeira, adeus, elimina o cheiro e mantém a quantidade de cebola por mais tempo, aqui, olha, a Katapper, cebola, bronze, linda, ela voltou no vitrine 8, e voltou também a Smart Queijeira Mini, a Smart Queijeira Mini, excelente, eu tenho uma e posso comprovar, eu gosto demais, é o pó de ir direto da geladeira para a mesa, linda, e fora que é excelente armazenar o seu queijo, com certeza, você não vai perder de novo, né, essa oportunidade de adquirir no vitrine 8, aqui nós temos, né, olha que fofo, Eco Kids, coruja, lindo, e Eco Kids, ursinho, também a hora da brincadeira pede hidratação, exatamente, não val a freezer nem a congelador, e também não pode colocar bebidas gaseificadas, nem quentes, pois é, está aqui, vitrine 8, corujinha e ursinho, e ainda temos a nossa gatinha Marie, com a novidade ainda, permanece no vitrine 8, os potinhos Marie, 140ml cada, e o copinho com bico Marie, pois bem, está aqui, se você levar o conjuntinho, presentear, excelente o preço, até 30% de desconto, está aqui ainda, vitrine 8, e vemos cá a novidade, lançamento, essas crianças fantasiadas dos Incríveis, pois bem, temos aqui o copo com bico, os Incríveis, 470ml, olha aqui, e ainda, tapa redondinha, os Incríveis, 500ml, lançamento, tapa Ué, olha aqui, se você comprar o conjuntinho, que ó, você tem até 27% de desconto, vai perder? Não pode perder, você tem que aproveitar a oportunidade que a tapa Ué te dá, virando aqui, nós temos também dois personagens, uma caneca, são as canecas tapa Ué, sabe o que? Com a turma da Mônica, lançamento também, você tem uma caneca, o Cascão e o Cebolinha, e na outra caneca, a Mônica e a Magali, olha que legal foi essa caneca, como eu falei, Mônica e Magali, Cascão e Cebolinha, então assim, lançamento, tapa Ué, nós podemos perder oportunidade também, e essa caneca é excelente, tá? Quantidade de 350ml, cada uma, linda, criançada, vai amar, se a de que você é a mamãe ter, é claro, né? Aqui nós vemos também, olha que lindo, gente, essa tigela maravilhosa, olha as cores, que linda, proposta da tapa Ué, dessas cores, é só tampar e levar à geladeira, olha as cores que vem, rosa, lilás e turmalina, descontos imperdíveis, olha, que 500ml cada uma, está saindo a 26 cada, 31% de desconto, nessa página aqui, das tigelas maravilhosas. Vamos virar aqui o que vem, nós temos também, olha que é ideal, para armazenar pequenas porções, que que é a travessa redonda, a qualité, primavera, linda, rosa, 500ml também, com preço promoção, 32 reais. E voltou, olha o que que voltou, manteiga pronta para servir, na onde? Na mantegueira, mantegueira, tá, Paué? Também no preço excelente, a promoção, com descontos imperdíveis, e aqui também a mini instantânea, churrasco, 575ml, loucos por churrasco. Hoje vamos com a página com até 26% de desconto, vamos virar? Aqui nós temos, olha, a táper pra gelas lilás, linda, também com preço excelente, você serve e transporta para onde quiser, linda essa cor, lilás suave, e também aqui, olha, porta sanduíche jeans, voltou aqui no vitrine 8, aí com a táper não, mas ele voltou, o porta sanduíche, a cor é excelente para meninos. Aqui, olha, crocante sempre, e vemos também aqui a tigela visual, 1,5 litro, linda nessa cor também, armazenados com segurança, desconto imperdível, olha o desconto aqui, até 31% de desconto nessa página, né? Vamos poder? Não podemos, não, não, não. Virando aqui, nós temos o presente do anfitriã maravilhoso, lindo, né? Super chique, excelente, está aqui, olha, o nosso presente do anfitriã. Não podemos perder. Vamos virar pra gente ver o Nutrimédicos também? Vamos! Nós temos aqui Nutrimédicos, óleo de mais de 100 damascos. Vamos ver, de onde que vem o Nutrimédicos, gente? A Austrália, da Austrália para o Brasil. Vamos ver aqui com a proposta da Nutrimédicos. Aqui nós temos o poder do damasco, né? A moça ali passando o óleo de damasco, nesse frio, ó, a pele fica bem nutrida. Você pode passar nos lábios, no cotovelo e também nos pés, porque hidrata profundamente, minimizando o ressecamento. Tá na promoção, ó, 27% de desconto, Nutri-Wit Oil, de 136 por 99, hidratação intensa, de até 100 óleos de damasco. Pois bem, vamos virar. Aqui nós vemos também a mesma hidratação, né? Para mãos e corpo. Creme hidratante para as mãos, óleo de damasco, e óleo hidratante corporal, aerosol com óleo de damasco. Temos também aqui, ó, creme hidratante, iluminador Nutrimédicos. Ilumina a pele. Nós temos aqui esse kit, né? Muito bacana. E nós vemos na promoção dessa página Nutrimédicos também, o creme hidratante com óleo corporal de damasco, 150 ml cada, olha, a promoção. De 71 por 59. Pele macia e suave. Excelente também. Vemos aqui, olha, indispensáveis, né? Claro, indispensáveis o quê? Corretivo líquido Nutrimédicos, né? Também está com preço excelente. E temos o blush Nutrimédicos Júpiter. Também com preço excelente aqui, cor linda. E do lado de cá, a básica, gente. Básica e o prime. Não pode faltar também, né? Nossa, né? Nossa maquiagem perfeita. Está aqui. Nutrimédicos, produtos excelentes. Com vitamina E, entendeu? Dermatologicamente testado. Para usar sem medo. Nutrimédicos, vamos virar aqui. Nós temos traço preciso e perfeito, com 32% de desconto. Ó, vamos perder? Não. Lápis retrato para olhos. A prova d'água. Nutrimédicos preto. E o marrom. O marrom está com promoção, ó. De 43 por 29. Ele vem com apontador exclusivo. Também oftalmologicamente testado. Não tem problema não. Vai dar alergia nos seus olhos. Não, não. 32% de desconto. Aqui nós vemos o nosso pó. NC pó compacto. Nutrimédicos, né? E temos também o NC demaquilante facial Nutrimédicos. Muito beleza. Tem aqui, ó. Proteção 12, né? Tem proteção ali. Tudo perfeito. Gente, vitamina E suaviza e revitaliza a pele. Também dermatologicamente testado. É excelente. Não precisa de preocupar. Porque não vai causar alergia em você. Virando aqui, nós temos, ó. O olhar delineado e com volume. NC delineador líquido. E a máscara para cílios. 32% de desconto. Isso é importante, ó. Se você leva um delineador líquido e a máscara. Você paga, que é um preço excelente. Que é 80 reais o conjunto. Pois bem, preço separado. O valor e o kit com preço excelente. Nós vemos ainda do lado de cá a nossa sombra, né? As sombras, vários, vários cores. Nós temos aqui. E a Impacto também. Temos as sombras coloridas e a Impacto antes. Da Nutrimédicos. Essa página com até 29% de desconto. Brilhante ou aveludado? Você escolhe. Vamos virar. Nós temos esse aqui, olha. Gente, NC Express os batons. Batons cremosos também. Com preço em promoção. Alguns aqui, olha. Saros Day Night, Rush e Beat Here. Aqui, ó. 35 reais. E temos aqui ainda o efeito mate. Eu sou apaixonada com o efeito mate. Gosto, sim. Nós temos o efeito mate, né? Dos batons Nutrimédicos. Uma cor para cada momento. E temos também a máscara pela Sirius Alongadora. Com preço excelente aqui, ó. Está com desconto, sim. De 57 por 48. Tudo testado. Para não causar alergia em ninguém. Aqui nós vemos, né? As nossas Delcolônias. Rio, London, New York e Paris também. O Paris com desconto, ó. De 23% de desconto. Qual o seu destino preferido? Ah, viajar o mundo todo. Com saúde. E aqui nós temos masculino também, ó. O Reserve Home do Delcolônia masculina. Secreto. Reserve Home. Pois é. English, né? Fragranças deliciosas. Vemos aqui o Blanc. Né? A nossa Delcolônia feminina. 100 ml cada Blanc. Uma delícia ou fragrância. Eu tenho aqui com 21% de desconto. Olha aqui, ó. Aqui nós temos, né? Uma leve fragrância aqui. Olha aqui. Eu gostei desse cheiro também. Dessa Delcolônia. Refinada e minimalista. Blanc Nutrimagics. 21% de desconto. Aqui nós temos equilíbrio. Aventura, Ocean, Off-Road. E, né? Com preço também excelente. O Off-Road com desconto. E os nossos estilos que combinam com você. Aqui, olha. Que é o Delcolônia. Que é o Or. O Gris. O Rouge. O Rosé. O Or está na promoção. De 165 por 139. Todas as fragrâncias bem elaboradas. Com cheiros deliciosos. Essas femininas. E essas aqui. São masculinas. Temos para homem e para mulher. E vamos lá. Ainda cores vivas e intensas, né? Nossa boca, batom e da brilhante. Ah, tá. Tem o fechamento magnético esse batom. Sim, sim. São cores lindíssimas. São várias cores. E tem na promoção aqui, olha. Temos duas na promoção. Que é o Pedal e o Cherie. De 59 por 48. E vemos aqui ainda os lábios brilhantes. Lábios brilhantes. Tá um com 20% de desconto. Ele proporciona brilho e luminosidade aos lábios. E tem luz de LED no aplicador. Verdade. Verdade mesmo. E que é o bronze de 68 por 54. Tá na promoção. Não podemos perder também. Nutrimedics. Vitamina E. Vai hidratar os seus lábios. Aqui nós temos lançamento. Edição limitada, meninas. Não vão perder batom líquido mate. Com alta fixação. Pois é. Olha aqui. Rich Red. Nisse Nude. O Wonderful Wine. E o George Grape. Não sei falar muito. Mas tem cor intensa. Longa duração. Hidrata os lábios. Dermatologicamente testado também. Sabe o que é limitado? Tem prazo pra acabar. Tá? Então vamos aproveitar a oportunidade. Que esse lançamento tá com 59 reais. Olha aqui. As cores. Que lindas. Pois finalizamos aqui agora Nutrimedics, né? Com essa edição limitada de batom líquido mate. Não vamos perder a oportunidade. Cores maravilhosas. E um beijo. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, meninos. Tchau, tchau. Meninas também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.